Para o Atlético Mineiro vencer a Libertadores vale tudo, vale fazer defesas milagrosas, vale gol nos últimos minutos, vale fazer o impossível. Na decisão, o Olímpia saiu na frente. Vamos estar acreditando que dá ainda. Agora o Galo precisa virar o jogo e conquistar uma vitória heróica. Atlético Mineiro e Olímpia, a grande final da Taça Libertadores da América. Nesta quarta, depois de Amor à Vida, no Futebol 2013.